Lançou a HOF, o novo produto da Lincoln, a Lincoln mandou, tá aqui lançando hoje e já tô trazendo em primeira mão esse produtaço aqui, como a gente já recebeu o produto de teste, a gente já testou, olha só, acompanha comigo o resultado que esse produto incrível traz, tá? Essa era a situação do carro, tá? E a gente chegou a esse resultado aqui, incrível o resultado, realmente o produto é muito bom, só que a gente chega a esse resultado com o processo que eu vou te ensinar agora no vídeo. Eu quero te fazer um convite, porque agora no dia 23 de novembro vai ter o Flashmob, que é um treinamento com os produtos da Lincoln e esse produto desse vídeo que tu tá vendo, já vai ter nesse treinamento, o primeiro treinamento do Flashmob com esse novo produto que é sucesso. Então se tu ficou interessado, vai no QR Code aqui, é o primeiro link aqui no início da descrição. Te espero, valeu! Se tu quiser ver mais vídeos como esse, não te esquece, se inscreve no canal, dá aquele joinha e fica até o fim pra saber exatamente como extrair aquele resultado com um único produto, que é esse aqui, é um produtaço, é incrível esse produto. Agora vamos lá, vou te mostrar mais detalhes, beleza? Olha só, pra começar o produto, ele é o High One Fast, H-O-F, tá? Ele é um All in One, One Step. A ideia depende com a situação, você consegue resolver em uma etapa, mas a grande maioria das situações, duas etapas, um produtinho só, tu que tá na tua operação ali, com vários profissionais trabalhando, é um produto só que tu vai largar na mão da galera, ensinar como se trabalha e ele vai funcionar fantástico, beleza? E outra coisa, dá uma olhadinha aqui, ó, isso aqui é a escala de abrasividade. Devem, combinando com boina e máquina, a gente consegue ter a escala de corte um pouco mais pesado, um corte mais refinado e um acabamento final fantástico, que é aquele resultado que a gente conseguiu chegar lá, beleza? Então vamos lá, vídeo sem cortes e bora de enrolação e vamos pra prática, tá certo? Pessoal, a Lincoln, de acordo com a situação... Ah, um detalhe bem importante, tá? Esse produto aqui, ele pode ser utilizado tanto em verniz macio, quanto em verniz duro. Além de tudo, ele vai polir e deixar uma proteção na superfície. Então vamos lá, o que a gente fez aqui? Entenda, essa situação aqui é um carro, é um Focus. Que verniz é esse aqui? Macio pra médio. Então, de acordo com a abrasividade, com o grau de dureza do verniz, a gente tem que adaptar o nosso processo, tá? A gente já fez vários testes, a gente já utilizou a boina mais abrasiva da Lincoln, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a corte pesado da Lincoln, tá? E ela marcou bastante nesse verniz. A gente trocou a boina, tá? E utilizamos essa boina aqui, que é a de corte mais macio, mais refinado, tá? E vou te mostrar um detalhe, ó. E utilize na rotativa a boina com interface. Dá uma olhadinha aqui, ó. O que é interface? Essa espuminha aqui, ó. Que com o peso da máquina, ela começa a moldar. Porque essa aqui é sem interface, tá? Porque aí o prato, o suporte da máquina, acaba fazendo muita pressão e dá muita marca de boina. Se a gente utiliza uma máquina com interface, ela deixa um acabamento muito melhor, muito melhor acabado, beleza? Então, vamos parar de enrolação e vamos trabalhar, certo? Quantidade de produto. Essa boina aqui é uma boina já usada, mas ela tá totalmente, ó. Tá limpa, não tem nada aqui, tá? Então, quanto de produto a gente coloca? Então, a gente vai espalhar um pouco mais de produto, tá? Eu percebi que esse produto aqui rende pra caramba, tá? Então, vamos lá. Vou dar uma condicionada nela, tá? Isso é mais no início que a gente faz isso, tá? Depois a gente só manda ver, certo? Ó, vamos lá. Então, como a gente fez aquele pedaço pra cá, agora eu vou fazer o outro lado e a gente vai acompanhar juntos. Ó, isso aqui é importante na hora de utilizar a máquina, ó. Se a gente coloca a velocidade 1, espalha o produto na rotativa, espalha na peça. Depois que a gente espalhou o produto na peça, ó, eu vou pulir aqui bem perto da outra situação aqui, até pra gente conseguir extrair o melhor resultado. Eu espalhei na peça, nessa área, eu vou trabalhar essa área aqui, ó, tá? Aumenta a velocidade na rotativa e conduz a boina rapidinho aqui, ó. Olha só, eu já tô vendo que tá limpando assim, ó, muito, muito rápido, tá? Eu tô usando velocidade 4 aqui na máquina. Dá em torno de 1800 RPM, vou reduzir já um pouco. Pessoal, o composto da link, tu pode esquentar ele, tá bem tranquilo, ó. E a temperatura, a gente coloca a mão e sentir que tá quente, que a gente não aguenta a temperatura quando tá muito quente, certo? Ó, já fiz o processo de corte, rapidinho, pessoal, o produto dá pra trabalhar rápido. Reduz a velocidade aqui e vou dar mais uma passadinha aqui, ó. Tá? E a gente vai avaliar o resultado juntos aqui. Ó, beleza? Vamos lá, então. Vamos ver o resultado que a gente chegou aqui nessa primeira pegadinha com a máquina. Olha só. Pessoal, uma etapa rapidão. Tem alguma coisa nesse pano. Ih, tem uma sujeirinha aqui. Vamos, ó. Deixa eu virar o lado do pano pra dentro, que tinha uma sujeira aqui que... Ih, ó, talvez riscou isso aqui. Não, é uma sujeira, tá? Mas não vamos, pessoal, não vamos dar bola pra essa manchinha aqui que puxou do pano, tá? Mas, ó, vamos dar uma olhadinha no resultado. Vem cá, aproxima aqui. Olha só. Uma pegada rapidinha, tu tava aqui comigo, olha o jeito que tava e o jeito que a gente ficou. Numa etapa rapidinha, tá? Não olhe pra isso, que isso aqui é sujeira do pano. E olha o jeito que tava aqui, que ficou depois, tá? Então, tá vendo, ó, em uma etapa extremamente rápida, a gente conseguiu tirar marcas bem pesadas e rapidinho a gente já entregou esse resultado. Agora, a gente já vai pra próxima etapa. Aqui eu vou utilizar o quê? Uma rota orbital forçada. Pessoal, essa boina aqui já tá condicionada. Quanto de produto eu preciso? Pessoal, não botei nada aqui, ó, dá uma olhadinha. Botei muito pouco produto, tá? Eu deixei o produto mais espalhado aqui na boina, tá? Porque a boina já tá condicionada. E agora vamos dar uma pegadinha aqui, rapidão. Velocidade 1. Espalhamos o produto. Depois do produto espalhado, na forçada, eu posso grudar nas 6. Ó, e começo a trabalhar. Mas eu não tenho rota orbital forçada. Pode usar rota orbital eixo livre. Tá? Só que a minha recomendação é no corte, você utiliza uma folhetriz rotativa que o processo vai bem mais rápido como você viu o jeito que eu fiz aqui, tá? Olha só. Reduzi um pouco a velocidade aqui. Vamos dar mais uma passadinha aqui. Vamos chegar na janela. Já tô chegando no acabamento. Beleza. Só vou pegar um outro pano. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Vem cá. Aquele pano lá, tu viu que ele tava meio cagado, né? Deu? Tá? Corta o som disso daí. Senão vai flopar nosso vídeo. Ó, a gente tem um rolo de microfibra aqui. Essa aqui é um pouco mais fininha. Essa aqui é um pouco mais grossinha. Só destaco, microfibra nova. Tô no acabamento. Eu preciso de microfibra que me dê o acabamento final. Só pra tu entender, ó. Esse HOF, nessa última etapa, ele tá me entregando o quê? Eu refinei, lustrei e tô protegendo a superfície. Três etapas numa pegada só. Rapidinho. E vamos dar uma olhadinha como é que ficou o resultado? Olha só. Dá uma olhadinha aqui. O que que tu acha? Olha o jeito que tava. E agora, olha o jeito que ficou. Tem um e outro detalhezinho ainda aqui. Ficou de boi. Mas assim, ó. Não olhem bem na divisa aqui. Tem que olhar um pouco mais embaixo. Ficou um e outro detalhe. Bah, mas ficou um pouco outro detalhe. Vou te dar uma dica aqui. É um macetezinho que dá pra usar com essa máquina aqui, ó. Se tu precisas um pouquinho mais de corte, pode pegar a máquina forçada. Olha isso aqui, ó. Eu tenho produto aqui ainda, né? Olha só. Deixa eu só botar aqui. Eu largo a máquina aqui, ó. Como eu tenho produto, largo, dou uma apertadinha aqui. Olha só. Larguei produto. Vou largar já na velocidade 6, vou grudar e o detalhe tá na pressão. vocês vão acompanhar aqui na lateral, ó. Ó. Peso da minha mão, eu vou largar uma pressão, ó. Olha só. A pressão com uma boina macia e um processo extremamente rápido já vai me entregar o resultado. porque eu quero acabamento agora. Mas eu preciso de um pouquinho de corte. Então eu dou um pouco de pressão. E depois que eu dei essa pressão, ó, movimento lento aqui, ó. Ordenado. Faço o trabalho bem no capricho. Solto o peso da máquina, alivio. Faço de novo. Reduzo a velocidade. Eu vou fazer uma coisa, ó. Fica aí. Fica aí que eu vou pulir com a rota orbital, com essa boina, naquela parte bem riscada e vamos ver o que vai trazer de resultado. Beleza, ó. Ó, aqui tá pronto. Só que agora eu quero fazer outro negócio. Aqui, ó, bem rapidão. Extremamente rápido. Vou tirar só um pouquinho de sujeira aqui, ó. Tá vendo que tá bem riscado ali em cima, né? Importante, esse produto ali não é mascarador, tá? Ah, mas Alex, eu vou usar um IPA agora. Se tu usar um IPA, tu vai tirar a proteção que esse produto vai dar na superfície. Não faz sentido. Entendeu? Então a ideia é desse produto é você não utilizar IPA. Beleza? Coloquei só um pouquinho de produto. Vamos utilizar aqui em cima. Pessoal, ó, isso aqui é uma boina macia. Extremamente macia essa boina. Uma rota vital forçada. E vamos ver o resultado que a gente consegue atingir aqui, ó. Vai ficar risco? Vai. Mas a ideia é mostrar na prática o que a gente consegue estrair com esse maquinário. Beleza? Com esse produto, ó. Vou espalhar aqui rapidão. Vou focar numa área pequena pra ser um vídeo bem rapidinho aqui pra ti, ó. Espalhei o produto. Vou deixar ele agir. Pessoal, vou tirar 90% dos riscos. Tu vai ver só. Confia. Confia que tu vai ver. Olha só. Bota pressão. Eu quero corte. Quero corte da boina. Já tô dando um curso aqui, pessoal. Isso aqui já é conteúdo de treinamento aí pra você. Olha a temperatura. Bem tranquilo. Não tá quente porque a rota orbital forçada não dá o aquecimento tão elevado, sabe? Ó. Vamos lá. Vou baixar a velocidade. Já vou dar acabamento final aqui. E já vamos olhar junto o que a gente conseguiu extrair de resultado. Pegadinha rápida. Tu viu só, né? Então vamos lá. Vamos analisar junto agora tudo. Vamos tirar tudo aqui. Onde eu fiz o maior trabalho foi aqui embaixo. Certo? Tirar tudo aqui junto. E vamos tirar o... Olha só. Agora vamos usar uma luz de verdade, né, pessoal? Olha só. Agora é a hora da verdade. Esse aqui é o processo que a gente tinha feito anteriormente. Aqui eu fiz esse processo todo completo embaixo. Tá vendo que ficou zerado, né? Olha só. Tá vendo, ó? Aqui embaixo. Ó, pra gente não perder a referência aqui, assim, é o risco. Isso, e um pouco mais de longe. Tá conseguindo pegar aí? Legal. Agora vamos subir um pouco pra pegar onde eu peguei com a roto forçada com uma boina. Uma pegada só. Olha o resultado que a gente desastrei. Tá conseguindo pegar bem? Olha só. Agora vamos subir pra ver aqui em cima. Olha o jeito que tava. O jeito que a gente fez em uma etapa. Tá vendo que ficou um pouquinho de risco? Talvez o cliente não quer pagar tanto. Olha, essa etapa aqui já tá fenomenal. E se a gente quer um resultado, olha só. E se a gente quer um resultado ainda melhor, a gente consegue zerar a peça. Tudo num produto só, num processo. Vídeo rápido, bem explicadinho. O que que tu me diz? Ficou qualquer dúvida? Larga nos comentários que eu vou te responder. Beleza? E se tu ainda não te inscreveu no nosso canal e tu gostou desse tipo de conteúdo, que é o primeiro na nossa casa nova, nosso ambiente novo, te inscreve no nosso canal, dá um joinha, compartilha esse vídeo com um amigo ou alguém que tu conhece que é profissional de cética automotiva pra conhecer esse produto aqui. E realmente é um produto fantástico que a Lincoln lançou, que é o HOF, vai facilitar a vida de muito profissional. Porque aqui, eu cortei, ilustrei, dei acabamento, fiz tudo, deixei a pintura protegida numa etapa só rápida. O que o profissional faz pra ganhar dinheiro? Tem que ser rápido. O processo tem que ser rápido. E esse produto ajuda demais nessa questão em trazer dinheiro pro profissional. Beleza? Então, fico muito feliz em ter feito esse vídeo, participado. Muito obrigado, Lincoln, também, por ter nos colocado aí, colocado o produto surpresa antes pra nós. Valeu demais. E toda vez que tiver um vídeo novo, não te esquece de vir assistir. É isso aí. E saiba de uma coisa, tudo que tu tá vendo desses produtos aqui tem disponível no site, aqui, ó, miromi.com.br. Beleza? Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!